Todas as suas refeições do dia não tem carboidrato? Depende do dia e do treino. Pontos fracos que eu tenho que melhorar, geralmente tem mais carboidrato. E qual seria esse ponto fraco? Não vou falar. Muito bom. Espetacular, o sorriso dessa pessoa. Pode deixar ela e manda até ela para fora. Deixa eu treinar com o Carlinhos hoje. Você viu ele gritando aqui? Eita. Caralho, o Kaique. Três tapas na sua cara. Toma vergonha. Eu não sei de nada, o Kaique vai puxar o treino dele, ele comanda, ele que é o mestre e é isso. Eu acho que bate papo tinha que ser inglês. A risada do Kaique foi de desacredito. E o deboche me? E o deboche me? E o deboche me? E o deboche me? Vamos lá. É melhor focar no português. Tá pronto? Pronto. Vocês frango, pô? Tá tirando, né? É. Muito obrigado, baby. Muito obrigado. Caraca, pô. Ontem ele falou o que que eu fiz e fiquei do lado dele. E hoje ele, ó, o Kaique, ele saiu da casa. E você tá falando muito, viu? Que não te fala nada para. Vai cá essa porra! Vai! 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 Quarta-feira. Quarta-feira aqui. Same shit, different day. Basicamente, mesma coisa todos os dias. Mesma coisa, mesma merda, diferente dia, entendeu? Como se fosse. O dia é diferente, mas é a mesma coisa. E neguinho? All day! All day! All day! E aí? Show! Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Bonita essa da Ironberg. O que que tá escrito atrás? Não vou falar. Ó! Tá bom daí, cara. Eu adoro nada pra... Porra, calão. Eu querendo mostrar que eu sei meu inglês, mano. Então tá fácil. Calão... Desrespeito do caralho. Ficou bravo, James. Nossa! A dor não é nada pra mim. Tá dois lados. A dor não é nada pra mim. Calvos. O que são? Como se alimentam? Onde vivem? O que tomam? Hoje, no CENTRETA NEWS A calvície é algo mais comum do que se imagina para os homens. Segundo pesquisas, você tem 50% de chance de ficar calvo um dia. Ou você fica, ou você não fica. Esse é o caso de Shudo. Shudo era muito incontente com sua calvície e em dado momento de sua vida resolveu que mudaria isso. Foi então que ele conheceu a Manual, uma empresa britânica especializada em calvície e queda de cabelo. Incentivada por seus amigos, carequinhas, Shudo começou o tratamento e rapidamente apresentou melhoras até chegar onde está hoje. Mas e você? Vai esperar chegar no estado de Shudo ou começará a cuidar do seu cabelo desde já? Por isso, nós do CENTRETA NEWS te disponibilizaremos um cupom de 40% em todo o site da Manual. Os produtos custam a partir de R$ 25,00 por mês e chegam com frete grátis na sua casa. Tratamentos comprovados para queda de cabelo e com praticidade de segurança que você nunca viu. Acompanhamento médico sempre que precisa, sem sair de casa. Mas não vá você achando que isso é para quem já é calvo. Não Shudo, o tratamento é tanto para casas iniciais quanto para casas mais avançadas de calvície. Então não perca tempo, ou seja, o Shudo, utilize a Manual. Link na descrição do vídeo. Corta para o vídeo logo, Maurício. Você vai ter a honra. Qual é o seu sonho? Eu sou um dia estar no Aníbal com esse cara que um dia competir. E aí o Kaique é duro, viu? Deito dois dias em seguida, que porra é essa? Eu queria copiar. Eu queria copiar. Fazer também. Não. Odei, baby. Os caras, né? Grande mesmo, né? Deixa pelo menos a vanilha com nós também, tá bom? Gentileza? Não vai tudo não, meninos. De camisa parece open. Não, não, não. Se eu tivesse o shape do Kaique, podia estar nevando lá em Boston, que eu ia estar sem camisa. Na moral. Tu ficava sem camisa lá, Kaique? Nevando em Boston. Nevando? Não? Nem depois das competições. Alguém não gostou. Nossa, velho. Eu tenho que colocar minha moral de volta no sapo. Oh, mas peraí. Oh, ei. Eu tô aceitando o seu de perna, mas você tem que aceitar o meu de bíceps e tríceps também. Tá louco, velho. Ficou murcho por quê? Você tem que aceitar o meu de bíceps e tríceps também. Oh, primeiro eu tô tendo aqui recuperado, treino de perna, depois elas vão pensar. Ok, você tem que aceitar o meu de bíceps e tríceps. Firmeza? Não, não tem. Ficou murcho. E aí vamos fazer o seguinte, você tá voltando a treinar agora, quanto tempo você tá parado? Não vou rolar. Então, isso daí acontece, porque quando a gente vai restringindo o sódio antes do campeonato, existe uma compensação de três hormônios. Trembolona, Goldenona e Deca. Eles sobem e aí o que que acontece? Resultado tá dando, né? Mil milhão de anos depois. Por quê? Porque pra você criar o pump, você precisa produzir grandes quantidades de intervalos na 6. Buscando máximo e mínimo. Se você treina demais, você extrapola esse máximo, inflama demais, você perde músculo. Eu acho que... Ah, vamos nessa! Sim, com a maioria de nós. Por isso que agora eu tô mais zen. Perfeito. E isso faz sentido por quê? Por causa da estrutura. Atleta profissional como o Kaique, ele treina em média por segmento muscular de 40 a 50%. E aí, man. Põe o peso pra mim, man. Qual que é o nome disso? Sim. Treino. São seis séries, né? Sim. Aí vai ser mais ou menos dez. Uma pesadona. Seis a oito. Aí nós voltamos pro peso original. Uma no máximo que eu tô sempre possível. Porra. Três, dois, um. Só vai. Não, só. Tá. Foi. Isso. Isso. Só que estabiliza o movimento. Não faz de qualquer jeito. Isso. 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 A gente só vai ter que descansar que eu... Quem arbitrou aqui no Brasil era o todo brasileiro e um cara que arbitrou no Olimpio, que foi o Terk. Não, foi o Terk que abriu que abriu tudo. Não, foi o Terk que abriu tudo. Não, foi o Terk, Terk. Quando o score é perfeito, é quanto de pontos? Três. Três? Ela fez três? Três. Aí todo mundo tem ela em primeiro lugar. Qual o teu melhor numa competição? Três. Três também? Eu ganhei o Perfeisco também, né? A mesma categoria tendo mudado bastante em questão de volume, eu ainda acho lindo, pô. É muito estético. E cada treino que tu faz no limite, eu tô tendo aquele treino regenerativo. Não. Mano, tem demência? É aquilo, a nova geração, ela já tem agora... Não, tá certo. É muito loido, velho. É muito loido, velho. Que nem a gente brinca lá, até quando o Felipe virou pró, eu não lembro, eu acho que era 27, não mais. Mas o Felipe tinha, tipo, quase 30 anos. Caraca. Hoje... É a hora, mano. Nossa, que louco. Esse é um treino foda. O viking. Demorou, né? Demorou pra lá esse treino, né? Demorou pra lá esse treino, né? Eu não estou suportando mais. Ô, mestre, e você sabia que o Kaique já foi salva-vidas? Já foi salva-vidas, viu? Três anos. Três anos, na onde? Não, não vou falar. Tem eu, tem o Dino. Tá se sentindo bem? Tô, tô. Acabei de comer um cu. O Bazaig é o Tiozão. Minha mãe do céu! Os quadradinhos aqui é o Maurício, né? Olha o Tríceps. Esse aqui é você, cara. E eu? E eu sou esse daqui, ó, fortinho. Não vou falar. Mas eu vou confiscar, a ponta fica comigo. Mano, tem demência? Caralho, mano, já? Aí eu, ó, foda-se, vamos lá, né? Eu só quietinho fazendo, mas aí ele, mais duas, assim, ó, foca. Eu, você queria ser mais uma, mais duas. Aí eu fui, né? Vamos, né? Aí agachamos, pôs pra cadeira. O inferno já tava bamba. Que merda, hein? Ele vai fazer certinho, cara. Ele chega às duas horas da noite. Não, 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 não dá nada. Vai, foi assim todo dia. Vai, de novo? O que que tu mandava foto pra ele, então? Não sei, cara. Vai me chamar de trouxa. Não sei, cara. Até postura é mais... A presa... O jeito de ele posar. O ombro, ele também não chega a ser. Fragos, frágos. Ah, o ombro dele é bom. É que o braço dele é muito potente. Ele tem que destacar mais na posa. Mas saca é bonito, né? Não aquela coisa fixa. Tá. Primeiro, você sempre faz pra sentir a ativação, né? É. Na última, você sempre diminui e faz mais. Sim. Muitas repetições de contas? Minimamente. Nas últimas, você pode manter consciência no primeiro? Não tem a pressão dos contos. Você acha que você só compete no nível? Não. Você acha que isso ganha mais maturidade com você competir no... Mano, é real. É que você é cão. Desculpa, mas eu vou perguntar muita coisa esse treino pra você, tá? Cala a boca. Cala a boca. Sai daí. Sai daí. Então, anda aqui, ó. Sai daqui. Sai daqui. Sai do dedo. Sai do dedo. Sai do dedo. Sai. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Se não te quebram. Anos e anos de treino, eu sei qual é a fisgadinha que é. A fisgada do bem e a fisgada do mal. A fisgada do bem é quando a gatinha vem e dá uma brinca com você, amor. Não aceito menos que 15 aqui, hein. Eu tenho mais, baby. Vamos. Quem vai levar a bota? Vamos. Eu não vou levar a bota. Sete. Vamos. Oito. Brincando aí. Vamos. Sobrou. Cinco. Olimpia. Vamos. Seis. Eu tenho mais. Sete. Vamos. Oito. Dois. 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 Três. Mais duas. Mais duas. Aquela. Boa. Boa. Vai, parceiro. Boa, pessoal. Muito bom. Ó. Tem uma coisa que o Alfredo não sabe sobre o Kaique. Eu vou contar pra ele. Ajuda. Ele odeia que grita na orelha dele. É sério. Olimpia, vamos. Batida. Vocês sabem, entendeu? Eu não gosto. Ninguém gritando no meu ouvido. Não precisa de um cara me motivando. Não, eu tô zoando. Começou um treinador. Aham. Vamos, Kaique. Mano. Tá maquecendo, tá ligado? Calma, tchau. Não, a gente vê. A gente vê as poses dele, como é que tá. Qualquer coisa, você dá uma ajustada? Não. Bora lá, então. Bora. Bora. Caique não é de alongar, não tem o hábito. Pessoal, tem uma discussão enorme em relação a você alongar antes do treino. O que é fato? Se você treinar flexibilidade antes do treino, você tem uma perda de força, você não vai conseguir exercer a sua força máxima quando você for fazer o exercício alto. Agora, se você, pelo menos, não reposicionar o que é as zonas de contração, o que vai acontecer? Mano, tem demência? Nós vamos ensinar um pouco sobre as poses da vida. Categoria iniciante, pra quem tá entrando na musculação, pra um dia subir pra classe, depois ir pra body, ou que nem eu, que é uma categoria. Todo mundo já até sabe onde eu tô, velho. Segundo exercício, tô continuando numa máquina. Faz imagens coisa aí. Essa resenha vai parar no bodybuilder em certeza, né? Não sei. Não sei. Obrigado. Então, isso que eu pergunto aí, ele gritando. Errando. Ó, primeira seca, aquecimento, cara. Let's go! Ele ficou gritando, irmão. Tô aquecendo, cara. Olha lá, você também. Pronto, ele também. Não, filma só. Não é nem mate, pô. Pô, esse ali tá foda. Para, você também. Let's go, bitch! E por caralho, pô. Então, quando eu fez o de homem. Ah, tá bom. Let's go, baby! Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. No baile, nós é mídia. No baile, os meninos, a marola. Aperta o balão. Acende, puxa, prende e solta. No babão, tá o copão. Whisky, Red Bull. Na outra, o lança perfume. Comentei mais um. Com o tênis, é meu. Só...